Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar, entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez. Com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para adiante vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores desta vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família esteja mais unida e que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Gente, então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes e que eles possam te mover a cada minuto no rumo da felicidade.